Todo ponto turístico tem uma história que vale a pena tirar um tempinho para conhecer. E Minas tem conquistado posição de liderança. No cenário turístico brasileiro. Segundo o IBGE, o Estado obteve o maior número de atividades turísticas nos últimos 12 meses. É, sem dúvidas, um Estado brasileiro rico em cultura, história, diversidade gastronômica, que vai muito além do que o famoso pão de queijo. Vem comigo conhecer esse lugar fantástico que é acessível a todos, a Lagoa da Pampulha. O conjunto arquitetônico da Pampulha ganhou da Organização das Nações Unidas em 2016 o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. E é um dos cartões postais mais emblemáticos de Belo Horizonte, projetada na década de 1940. E se destaca não apenas por sua beleza natural, mas também pela riqueza de sua arquitetura e história. Ela é artificial e foi criada com o propósito de ser um centro de lazer e turismo, cercado por obras do renomado arquiteto Oscar Niemeyer, que colaborou para colocar a cidade no mapa da arquitetura moderna mundial. Além disso, não é apenas um espaço de contemplação estética. Ela se transformou em um ponto de encontro para a população local e visitantes. Com uma extensa pista de mais de 18 quilômetros de caminhada e ciclismo, o local favorece práticas esportivas e de lazer. Diariamente você escolhe a Lagoa da Pampulha para se exercitar. Por que essa escolha? Para mim ela tem uma importância de relaxamento, realmente porque aqui é um ponto turístico. Aqui eu vejo animais, eu vejo pessoas, eu vejo natureza. Eu venho de Pernambuco, estou encantada, gostei muito daqui da capital, pessoal muito receptivo, muito hospitaleiro. E a cidade é encantadora. A comida então, nem se fala. Eu tenho mais de 30 anos, tenho mais de 30 anos de caminho à beira da Lagoa. Estamos até familiarizados com tudo o que acontece aqui em volta. Por que vocês escolheram este lugar para poder se exercitar? Você quer lugar mais maravilhoso do que essa Lagoa? É maravilhoso? Não tem. É o lugar mais atrasível de Belo Horizonte. Realmente é uma coisa magnífica. Para mim é um alívio. E você começa a olhar essa natureza, se tranquiliza, o dia fica melhor. Então isso aí é uma soma de fatores que realmente engrandece a gente. Eu consinto a todos a virem para Belo Horizonte para conhecer a Lagoa da Pampulha, trazer seus familiares, trazer seus filhos para poder divertir, passear, desfrutar dessa natureza. Inclusive para poder fazer suas caminhadas, andar de bike, andar de patins, fazer seus pets. Conta também com parques, estádios, como o famoso Mineirão, zoológico e museus. Incrível, né? E é pertinho demais, sou. Já anota para o seu próximo roteiro e venha nos fazer uma visita. Música 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 Música